Quero dizer-te querida Já não suporto esta louca paixão Não quero mais ter desgosto Quero o convívio da tua bondade Quando não vejo teu rosto Tudo pra mim é tristeza e saudade Quando não vejo teu rosto Tudo pra mim é tristeza e saudade Viver assim amando na ilusão É ter enfim o amor no coração Quero teu amor com ansiedade Não suporto mais a solidão Vou curtindo esta saudade Esta canção Quero dizer-te querida Sempre foi teu este meu coração Triste tem sido a vida Já não suporto esta louca paixão Não quero mais ter desgosto Quero o convívio da tua bondade Quando não vejo teu rosto Tudo pra mim é tristeza e saudade Quando não vejo teu rosto Tudo pra mim é tristeza e saudade Viver assim Viver assim amando na ilusão Viver assim amando na ilusão É ter enfim o amor no coração Quero teu amor no coração Quero teu amor com ansiedade Não suporto mais a solidão Já vou curtindo esta saudade Esta canção E quem me encerrou Oh Ah 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 Amém